Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vocês vão acompanhar, a gente vai fazer parte, na verdade, de um evento, a gente foi convidado. Vamos ministrar um workshop junino no interior aqui de Alagoas. Passar um pouco do nosso conhecimento de personalidade. Exatamente. E aí também a gente vai performar. A gente já ensaiou, hoje é dia 31 de março. E o evento vai acontecer amanhã, dia 1º de abril. E a gente ensaiou no sábado, quinta e sério dessa semana. Porque a gente acha que a gente é bom e só tá ensaiando. Isso, e tá ensaiando hoje. Então é isso. Eu vou colocar aqui um pouco do ensaio de hoje, do ensaio passado. Do ensaio de amanhã e um pouco do que vai acontecer lá. Vou tentar gravar a performance o máximo que eu puder pra vocês irem acompanhando. Quem não se inscreveu, se inscreva. Se inscreve, deixa o mínimo que dá uma probabilização pra gente, né? É o like, né? É o like, acho. É isso aí. O like, tá ensaiando esse ano? O like, tá ensaiando esse ano? É o que eu tenho que fazer. ? Muito prazer, sou jubilinha. Santa Fé, meu grande amor! Quero ver que a minha vida vai seguir pra ti Eu vou gritar até sua alma conseguir te ouvir É na chuva e na santa fé que eu vim aqui comemorar É na chuva e na santa fé que eu vim aqui comemorar É na chuva e na santa fé que eu vim aqui comemorar É na chuva e na santa fé que eu vim aqui comemorar Eu vou gritar até sua alma conseguir te ouvir São João, meu amor, me dá pra nós, para todo o Brasil, dança São João, meu amor. Amém. 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 Pessoal, bom dia, hoje é sábado, eu tô aqui já aguardando o rapaz que vem me buscar, e aí, ó, já tô com a mala pronta, iluminação separada, vou só fechar a mala, e colocar as saias aqui, organizar dentro do saco, e é isso. Vamos aqui em Campo Alegre, a gente veio almoçar, aqui, achei tão bonitinho. As bonitas, Alex, maravilhosa, que eu dancei com ela na festa, e o corpo, querida, a Toninho é responsável por nós aqui, né, Léo e ele que dança. Quer dizer, o Léo? Ah, ninguém conhece o Léo, né? Ninguém conhece. Olha que bonitinho, minha gente, aqui. Achei tudo, as crianças, tudo. Mas eu comi uma saladinha bem plena, elas muito saudáveis com suas massas. E agora a gente vai almoçar. Ela arrasou, arrasou sim na salada, foi tudo. E agora vamos ensaiar. A cola que vai acontecer, o evento é aqui, a gente já deixou as coisinhas aqui, né, a gente já veio aqui, deixou as coisas e foi almoçar. E agora a gente vai fazer passagem, né, e a gente vai ficar se arrumando aqui também, numa sala, porque já fica logo aqui. E depois a gente vai pra uma pousada pra poder dormir, enfim, depois de todos os delírios. E aí é isso aqui. Aqui tá a galera, que está usando todo um suporte. É, a gente vai conversando. Então, ele ajudando, ela diz que ele não ajuda. Eu sou do Lucas. Pode gravar, amigo, que eu tenho botão. A minha casa não. Podia representar ela, né? Olha que bom, amigo, eu quero ficar com você. Aí quando ele vira as costas, quando ele vira as costas, a gente fez coisa errada, passiva. Eu não sei que ele sabia que eu fiquei arrasado. Eu amei. Todo um trabalhado, a menina. Passamos, viu? É assim que a gata se monta, assim. É assim. Aqui, né? Transformou. A gente tem que ir pra cá. Olha só, viu? Criar. Estamos aqui nos retaltos finais dela. Marrando as saídas. Olha como ela ficou ao close da gata. O Leo também. Ela já terminou o Leo também, olha. Conseguiu? E aqui a Iberton. A Iberton é emocionada por ser ajudante, dar santa fé por um dia, olha. Tá à vontade. Isso. Depois manda as meninas tudo assistir, pra elas verem o trabalho. O que é ter tudo isso. Que não é fácil. Nha, nha. Olha esse sufoco. Olha esse sufoco. Olha esse sufoco. É só. Ele tem dois jantos. É. É, é isso. Vocês pensaram? É que passa, porque às vezes é uma taquina. Não, não é, gente? É. Ih, bicha tem força. Pronto. Pronto. Produzida. Olha. Olha isso. Que close, hein? Que close, que close. E agora vai para as fotinhos, né? Que não acabou. Uau. Eu tenho um parceria boa aqui. Não sei o que a minha parceria boa. Ih, eu quero um parceria bom né? É a givendade dedio pessoal minha手. Eu faço de dar um parceria com ele uma... uma apreensão, que na realidade é diferente do ele. Lá ele não tem reconhecimento de nenhum prefeito, nada. Principalmente porque a Santa Fe também agora é uma coisa de indivíduos setembro. É uma das Frauen sixteen foram lá, mas não está. Que tosses que estão! Eu tenho aí dinheiro. A gente trabalha com tudo, né? Qual a cooperação entre ele? E é muito caro Uma coisa que eu acho mais... Ah, eu vejo aqui... Isso aqui a gente usou, mas esse próprio é bem ensaio E agora vai ter mais ensaio E é um pouco ensaio E dá isso pra lá Mesmo numa questão mesmo de estrela Como se fosse dançar Quantos casais são lá? 42, né? Aqui são mais 24, 24 Eu acho que é o menor Não sei se é o menor da cabeça da cabeça que veio Mais uma salva de palmas pra ele A gente quer quebrar um pouquinho da programação Pode soltar a música Pode ser o Nico Em quebra... Não é um ao mesmo tempo Acho que é isso É um pouco de mãos É um pouco de uma atalha É um pouco de uma atalha Um pouco de uma atalha E a gente mora É um pouco de uma atalha A gente vai pegar você Uma atalha E uma atalha Música Música Como foi chegar na Santa Fé hoje? Que a gente, como eles sabem, todo mundo aqui sabe, é uma junina de muito peso para o nosso estado hoje, é uma das referências. Então, eu queria que vocês contassem assim como foi chegar lá. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Trabalhos como coreógrafo e sempre me identificando pelo trabalho das damas. Até que eu comecei a viver mais dentro dessas idas e vindas. A gente sempre sonha em estar na liga, que é muito bom participar. Tem uma energia muito massa, né, Leão? Dança na liga, esse negócio de competição é muito bom. Tem uma partezinha que não é tão saudável, que eu também não acho tão justa. Mas, enfim, é ótimo pra vocês terem os olhares futuros. E aí entrei na Chapéu de Coro, onde eu só trabalhei como coreógrafo. E eu percebi que o universo que eu fazia parte era muito pequeno pra o que eu queria. Então eu já conhecia grandes referências de São João de Alagoas. E quando eu vi a Santa Fé pela primeira vez, eu me encantei. E aí eu prometi pra mim mesma que eu só dançaria quadrilha. Quando eu fosse numa quadrilha a nível da Santa Fé, quebrei a promessa. É muito bom pra mim a construção enquanto artista, enquanto entender esse corpo de dama. E enfim, toda essa montação que a gente faz, que não é fácil. E aí eu já, mas eu já entrei nela pensando em dançar na Santa Fé. E aí quando foi esse ano, na verdade eu e o Leão, a gente se conhece de lá da cidade, né? A gente não tinha tanta intimidade. Mas uma vez a gente jogou assim pra universo que a gente dançaria juntos um dia na Santa Fé. E deu certo, apesar de muita coisa, porque ele não queria. E enfim, não ia dançar. E por incrível que pareça, eu já tinha outro cavaleiro pra esse ano. E na última semana antes do ensaio, na quarta do ensaio era no sábado. E quarta-feira o menino que ia dançar comigo desistiu e eu corri atrás dele. E ele aceitou de cara e já tava pensando, então era pra ser. E aí foi assim que a gente chegou pra dançar na Santa Fé. Foi o nosso segundo ano juntos. E é isso. Como eu disse, né? A Santa Fé hoje, pra mim, como estamos falando, é resultado de muito tempo. Desde 2014 que eu danço com a vida. Então, desde sempre, eu sempre fico muito empenhado. Nem sempre nós fomos inscritos, mas nós apresentamos hoje assim. Quando eu cheguei para a Santa Fé, eu vi ninguém queitava comigo também. Eu diria que eu não prestava, que não dava pra dançar, que eu devia ir pro apoio. Mas sempre é bom a gente ter pessoas que acreditam da gente por perto, né? Eu tive esse suporte. As pessoas acreditarem em mim e viam esse potencial. Claro, existe também uma troca. A gente tem que aproveitar as oportunidades e se dedicar. E precisar de ver pessoas que se destacam pra gente inspirar. Pra poder chegar onde a gente tem que chegar. Chegar na Santa Fé hoje é isso. É uma realização de muito trabalho, muito empenho mesmo. Como eu disse, a gente dançava em paz diferente. Nos conhecemos assim por acaso, né? Eu acho que não ia dar certo essa parceria, mas gratidão. A gente ainda não só se entra e fica tudo barranco, mas estamos juntos. A gente fez isso aqui pra vocês dois. Com carinho. Mas é do mundo de coração nosso. Porque assim, eu conheci a Dalmy lá no Arraial da Vila no passado. Já conhecia, na verdade, porque eu vi o trabalho dela. Mas tive a oportunidade de conversar ainda. Ela mandou um recado pra quadrilha. Eu mostrei pra ela, que ela já tinha mandado um recado pra quadrilha. E claro, que quando eu tive a oportunidade com ela, eu já disse logo. Eu quero um momento seu lá. E é pra poucos, né? São pra poucos mesmo que tem uma pessoa como eles dois. Aqui pra nossa Junina. Olha o quanto vocês evoluíram. Eu creio que evoluíram. As meninas nunca vão esquecer como pegar a sainha. Tudo bonitinho. Porque a gente quer isso. A gente quer ensinar o melhor pra vocês. Eu nunca vou querer o pior pra ninguém aqui. Quem quer o seu próprio pior, eu sou o primeiro a tirar. Como que aconteceu ontem. Pode vir o santo. Mas eu vi a maldade. Tchau. Tá certo? Sempre buscando isso. Então, sinto um abraçado pela gente. Que eram sempre bem-vindos. Um dia a gente vai encontrar a Santa Fé junto com a gente. E vamos gritar o amor por vocês. A gente quer me agradecer ainda. Ei. Boa aí, meu carinho. A gente quer agradecer a todos. É a direção que... Atenção, por favor. A voz tá falando aqui, ó. É o que eu não falo. Me agradecer. A todos vocês. Me agradecer com a gente. Estando aqui na sua reunião do que eu passava. A gente tem conhecimento. Fiquei com figuras como eu não sei. Espero que você evolua. A pessoa voltou o que a gente passou. E foi pouco ainda. A gente foi um pouco mais. A gente tem. Por mais a gente não tem como a gente tem como a gente passou. Mas é isso. Se auto-avaleiro. É... Após que foram nomeados a Vígula. A pessoa também não sei. Após a coisa não se resumir a figuras. Vai se resumir a todos vocês. Como foi falado. Quando vocês ganharem o Vígula. Vai ser... Ao lado do campo. Não vai ser... A dura. Não vai ser... O conjunto em si que a gente acostigou a tal vez. Então agradecer a todos e espero que vocês possam ter uma outra oportunidade, né? Para passar mais um pouco de conhecimento. Eu só quero agradecer também a presença de todo mundo. Pedir para vocês se dedicarem cada vez mais. A gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente pode tentar chegar ao mais próximo. E a gente só consegue se a gente praticar e muito. Então... As meninas... Marca que chão de tênis. Mas se puder. Em pé de salto. É melhor. Porque é outra coisa. Né? E os meninos com chapéu. Sentem falta de chapéu. Os meninos. Mas... Comecem a se policiar com relação a essas coisas. É... Peço que vocês também se comportem. E se comprometam nos outros ensaios, né? Com o Alex. Porque não é fácil estar aqui. A gente gasta voz. A gente gasta energia. A gente que está na frente. E vocês que são as peças principais. Então valorizei muito tudo isso, sabe? Porque pode ser que amanhã a gente não esteja aqui. E é isso. Gratidão. Obrigada.